Neste vídeo vamos ver o quão simples é a instalação ou a criação de um novo projeto da framework Laravel, utilizando para isso o Composer. Estamos então prontos, depois da instalação do software, para arrancar com o estudo do Laravel. E para começarmos a estudar o Laravel, nada melhor do que ver como é que nós podemos criar um novo projeto de Laravel. O projeto de Laravel significa criar uma pasta para onde vão ser descarregados todos os ficheiros relacionados com essa framework, a partir da qual iremos criar a nossa aplicação web. Neste caso concreto iremos utilizar o Composer, o tal Dependency Manager de PHP, que nós instalámos no vídeo anterior desta série. E vamos também aproveitar para o instalar dentro da pasta do XAMPP, para ser mais fácil de nós podermos aqui fazer várias experiências, se for o caso. Então para isso, a primeira coisa que vamos fazer e que ainda não fizemos, para a eventualidade de ter instalado agora o XAMPP, é limpar a pasta do XAMPP, ok? A pasta do XAMPP, onde normalmente devem estar alojados todos os ficheiros de navegação, neste caso os ficheiros que vão ser lidos como se estivessem num servidor web, é a pasta XAMPP.htdocs. Quando fazemos uma instalação de raiz do XAMPP, a pasta htdocs vai ficar cheia de informações, neste caso o que ela tem é então uma página básica que o XAMPP cria, vamos aqui vê-la, neste caso vamos fazer aqui um start, só executando aqui o servidor Apache, e se nós formos aqui ao localhost, o que vai acontecer então é que vai aparecer aqui esta página, que é nada mais nada menos que a página que está escrita aqui dentro deste conjunto de conteúdos. Se eu agora pura e simplesmente eliminar tudo isto, shift delete, eu eliminei, se eu agora refrescar aqui, vamos ter então o nosso servidor sem rigorosamente nada. Neste caso vamos aqui ver que temos a raiz do nosso servidor Apache, sem qualquer espécie de ficheiro. Fiz apenas uma limpeza, não era obrigatório fazê-la, mas desta forma temos aquela pasta limpa dentro de XAMPP.htdocs, e quem quiser pode também fazer aqui um atalho, neste caso copiar e criar um atalho no ambiente de trabalho, ou muito simplesmente quando tiverem aqui o ambiente do control panel aberto, bastará clicar aqui em explorer e depois htdocs e estão dentro da pasta. Vamos então aqui fazer um stop, vamos fazer aqui quit, não precisamos do WampServer ou do XAMPP neste caso, para nada, e eventualmente não iremos precisar durante muitos vídeos, porque o próprio Laravel tem um sistema autónomo de servidor, chamado Artisan, e nós vamos ver como é que isso funciona. Entretanto o que nós vamos fazer então é o seguinte, vamos aqui abrir o nosso browser, e vamos entrar pela primeira vez na pasta, ou melhor, na página do Laravel. Para isso vamos escrever www.laravel.com Eventualmente poderiam pensar, bom, a instalação do Laravel será relativamente simples, nós bastará chegarmos aqui à parte dos downloads, descarregar um pacote, descomprimir para o interior de uma pasta, e isto está feito. Bom, de facto não é assim que acontece. Como podem observar aqui na pasta do Laravel, existem várias valências no topo, e nós não vamos estar agora aqui a explorar cada uma destas valências, mas basicamente o que nós temos aqui é então o seguinte, temos aqui a documentação, que contém toda a documentação relacionada com o desenvolvimento de aplicações utilizando o Laravel. Quando clicamos aqui na documentação, vai aparecer algo que nos parece relativamente conciso, mas que na realidade não é, porque quando nós queremos entrar aqui, por exemplo, do Getting Started relacionado com as bases de dados, como podem observar, vai aparecer aqui um conjunto desdobrado de informações, e depois vamos ter aqui todas as informações desdobradas, e que nós vamos com certeza ter a oportunidade de explorar ao longo destes vídeos. Para além disso, temos também aqui a forma de selecionarmos para que versão do Laravel queremos ver a documentação. Neste caso, ele automaticamente mete a versão 5.4, que é a versão que está ali. Se nós quiséssemos ler a documentação das versões anteriores, bastaria selecionar aqui a versão anterior da plataforma e ele iria entrar. Depois temos aqui o LaraCast. O LaraCast é uma valência dentro do Laravel que diz respeito a um serviço de fornecimento de tutores. Neste caso, é um espaço que tem alguns vídeos gratuitos, outros que não são gratuitos, e portanto tem licenciamento. E isto também quer dizer que esta plataforma é, de facto, uma plataforma bastante importante na área do desenvolvimento, porque há, de facto, muita gente a trabalhar com esta ferramenta, e como podem observar, há aqui várias séries, muitos vídeos sobre PHP, etc., mas a esmagadora maioria não é gratuita, ok? São vídeos que terão que ser pagos. Há aqui uma assinatura que pode ser feita, e portanto não interessa estarmos agora a explorar aqui isto. Depois temos aqui o ecossistema do Laravel, temos aqui conferências feitas do Laravel, etc. O que nos interessa aqui é a parte da instalação. E como podem observar, quando eu cliquei aqui na documentação, aparece aqui do lado esquerdo, a possibilidade de nós selecionarmos aqui o Installation. Quando clicamos aqui no Installation, ele vai dizer quais são os requisitos mínimos, e portanto se nós clicarmos aqui, ou navegarmos por aqui abaixo, poderemos ver, o que ele pede é, no mínimo, uma versão PHP igual ou superior à versão 5.6.4. Daí eu ter insistido para que descarregássemos a versão 7.1, porque é mais que o suficiente. Não se preocupem no momento com estas instruções que aqui estão, neste caso o OpenSSL, PHP Extinction, o PDO para o PHP Data Objects, e portanto tudo isto já está preparado, não se preocupem, aqui estes requisitos estão mais do que reunidos com aquele procedimento de instalação que nós fizemos. Para a instalação do Laravel, como ele diz aqui, ele utiliza o Composer para gerir as suas dependências, e portanto o que é que nós vamos fazer aqui é utilizar a instalação do Composer para fazer a instalação do Laravel. Existem várias formas de nós podermos instalar o Laravel. Eu vou mostrar aqui, eventualmente, a forma mais correta de instalar o Laravel, que é esta que aqui está, neste caso Composer, Create Project. Depois, esta expressão que aqui está, Prefer This, significa a distribuição preferencial, isto é, ele vai automaticamente buscar ao repositório online qual é a última versão do Laravel, porque senão teríamos que definir aqui qual era a versão que queríamos utilizar. Depois temos aqui esta expressão que tem que ser usada desta forma, Laravel barra Laravel, é o repositório, e finalmente, a seguir, temos então o nome do nosso projeto. Vamos então verificar o seguinte, eu vou abrir aqui, eu vou aqui colocar deste lado, para podermos copiar isto que aqui está, e vamos abrir aqui a linha de comandos. Ora, o que eu quero colocar aqui, ou tentar colocar, é o seguinte, eu vou fazer aqui CD barra, e vamos fazer aqui CDChamp, barra htdocs, ok? Esta pasta existe, está vazia, não tem rigorosamente nada. Então o que eu quero fazer é tentar instalar o Laravel aqui dentro. Então eu entrei dentro desta pasta, e vamos agora escrever aqui, Composer. Como podem ver, o Composer pode ser executado a partir de qualquer zona do nosso computador, porque ele está guardado nas variáveis do sistema, ok? E portanto, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte, agora cá em baixo vamos limpar tudo isto, cls, e vamos fazer assim, vamos colocar então Composer, espaço create if and project, depois vamos colocar um espaço 2 if, e vamos fazer prefer, traço, dist, ok? Depois vamos escrever Laravel, barra Laravel, e vamos aqui fazer um espaço e criar o nosso primeiro projeto de Laravel. Neste caso, nós poderíamos dar um nome qualquer, eu vou dar o nome primeiro, ok? E vamos pressionar a tecla Enter. Quando pressionarmos a tecla Enter, se todos os comandos estiverem bem colocados, o que vai acontecer é que o Composer vai iniciar o processo de descarregamento e instalação da plataforma. Vamos fazer aqui Enter, Composer está neste momento a atuar, e este processo de instalação dos ficheiros pode ser relativamente demorado. Poderá demorar alguns minutos, porque são muitas informações que ele vai descarregar. Mas reparem como ele automaticamente se vai encarregar de fazer toda a gestão do descarregamento das dependências, isto é, dos pacotes de ficheiros, scripts, pastas, etc., que vão ser necessários para nós criarmos o nosso primeiro projeto de Laravel. Neste momento eu vou parar este vídeo, irei regressar apenas quando o processo de instalação da plataforma estiver concluído. Muito bem, estamos então de regresso ao vídeo, depois de eu ter interrompido propositadamente para que o processo de instalação do projeto de Laravel fosse concluído. E como eu tive a ocasião de referir, é um processo que pode ser relativamente demorado, depende da velocidade da internet, porque, como podem observar, foram descarregados imensos pacotes a partir da internet, utilizando o Composer, a partir desta simples instrução que eu aqui coloquei no topo, e que nós podemos copiar a partir do site do Laravel. No final da instalação, o que é que resulta? Nós temos aqui várias informações que, neste momento, não nos interessam. Nomeadamente aqui esta Application Key, não nos interessa para nada sabermos agora o que isto é, apesar de existirem algumas informações sobre isso, mas não é necessário agora sabermos. Há aqui também a informação de que foi optimizado o PHP Artisan. Esta informação aqui é importante, porque já vamos ver como é que isto vai funcionar. O que é que nós vamos fazer agora? Bom, se nós repararmos, eu fiz o seguinte. Atenção, e isto é muito importante. Eu quis criar o projeto dentro da pasta HTDocs. Então, o que é que nós devemos fazer? É sempre navegar através do CMD, ou da linha de comandos, até à pasta onde nós queremos instalar o Laravel, e depois utilizar esta expressão. Como tivemos a ocasião de ver, o Composer é lido em qualquer espaço do nosso computador, e portanto ele vai estar disponível em qualquer pasta. Nós não necessitamos de criar a pasta Primeiro, que é o nome do nosso primeiro projeto. Porquê? Porque automaticamente o Laravel vai encarregar-se de o fazer. Ora, se nós agora navegarmos até àquela pasta, o que nós vamos encontrar então aqui é o seguinte. Vamos aqui a C, C, XAMP, HTDocs, e temos então aqui a pasta Primeiro, onde foram descarregados todos estes fecheiros que ali estão. Se nós abrirmos aqui dentro, vamos ter então aqui imensos fecheiros e pastas que a seu tempo nós vamos começar a perceber para que é que servem. Ora, vamos ver como é que nós podemos chegar ao nosso Laravel. Bom, eventualmente alguns poderiam dizer, pela experiência que nós temos de tratar aqui com PHP, seria muito fácil. Seria chegar aqui e simplesmente executar o XAMP, ok? Eventualmente até executar aqui uma SQL, e vamos abrir aqui o nosso navegador, vamos aqui abrir até um separador, e vamos colocar localhost, e vamos ver o que é que acontece. Ok, temos ali Primeiro. Ok, tudo bem, então vamos entrar dentro da pasta Primeiro. Mas reparem que não acontece rigorosamente nada, ok? E portanto, para nós podermos trabalhar nesta fase inicial com o Laravel, nós vamos utilizar o servidor do Laravel, que é o servidor Artisan, que nós iremos ter a ocasião de utilizar muitas vezes e ficar a conhecer como a palma da nossa mão. Vamos então escrever aqui, é o seguinte, já vimos então que com o XAMP não funciona, então como funciona é utilizando o Artisan. O Artisan Server está dentro da instalação do Laravel. Ora, a instalação do Laravel foi feita dentro da pasta Primeiro. O que quer dizer é que vamos ter que entrar em CD Primeiro, e depois de estarmos aqui dentro, eu vou aqui fazer um CLS, nós podemos colocar PHP Artisan. O Artisan é o servidor, vamos ficar agora com esta informação assim, é o servidor que vem com o Laravel. E se eu agora pressionar Enter, o que vai acontecer então é que vai ser apresentada uma lista dos diferentes comandos que eu posso utilizar com esta instrução PHP Artisan. E nós vamos falar muito sobre isto ao longo da série do Laravel. Porquê? Porque sempre que nós quisermos criar um controller, vamos utilizar o Artisan para fazer Make Controller, ou Make Model, ou fazer ruteamentos, etc. Portanto, existem aqui, para encartar RootCatch, RootClear, RootList, podemos fazer aqui Migrations, que tem a ver com as bases de dados. E, portanto, nós vamos utilizar muito o Artisan. Não interessa agora o que está aqui escrito. A única coisa que nos vai interessar agora para testarmos o Laravel é o seguinte, é escrever PHP Artisan Serve. E o que vai acontecer com este método aqui é que ele vai iniciar então o servidor. E vai nos dar com este índice que aqui está, ok? 127.0.0.1 2.8000 Não vamos fechar aqui este espaço, porque senão vamos parar o servidor. Então o que nós vamos fazer, deixamos a linha de comando aberta, vamos aqui abrir um novo separador, ok? E aqui vamos colocar aquele endereço. Mas vamos experimentar da seguinte forma. Localhost 2.800, ok? E, como podem observar, temos então a primeira página do Laravel a ser apresentada. Esta página é criada automaticamente quando é criado cada um dos projetos do Laravel. Porquê que eu coloquei aqui Localhost? Porque é exatamente a mesma circunstância de colocar aqui esta instrução que aqui está. 127.0.0.1 É exatamente equiparável a Localhost. O que quer dizer que se nós escrevemos Localhost 8000, desde que o Artisan Serve, o servidor Artisan, nos dê esta informação, é esta a informação que nós vamos colocar aqui e que automaticamente nos vai permitir então ter aqui a apresentação do Laravel, informando que a plataforma está corretamente instalada. Para finalizar, apenas dizer que se nós quisermos parar o servidor, ok? Como podem observar, aqui já houve requestos feitos e vai estando aqui guardada esta informação, nós podemos fazer aqui dentro do CTRL C, ok? E ele automaticamente para. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que vai acontecer. O sistema vai ficar aqui à procura e não vai encontrar rigorosamente nada. E, portanto, desta forma paramos o servidor, da mesma forma que também aconteceria se fechássemos aqui o quadro. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que se não sempre, objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.